Olá, meus amigos da RBA. Um assunto que passa batido e que não devia passar batido pelas famílias, pelo pai, pela mãe, com as crianças lá na cozinha da casa. O namoro que um dia vai acontecer. O namoro. O namoro é o passo inicial para uma relação que deve durar pela vida dos dois pombinhos. Mas aí eu leio no site Metrópolis algo que não é novo, mas que, em função da passagem do dia dos namorados, foi objeto de uma discussão especial. Manchete. Contrato de namoro ganha popularidade no Brasil. O que é o contrato de namoro? É um documento que declara em cartório que o casal, ele e ela, os namorados, estão em um namoro e não em uma união estável. Tudo isso para evitar avanços dele ou dela no patrimônio dele ou dela. Aquela relação de alguns meses e, de repente, separam-se. Ah, mas eu tenho direito. Não, não tens direito nenhum. Enfim, chegamos a este ponto. O namoro é o encontro de duas pessoas que, aparentemente, num primeiro momento, fecharam o circuito. Mas este namoro não pode ser apressado, porque ele é como que um garimpo em que estamos à procura do tesouro, que é o caráter. Não pode haver outra amarração entre duas pessoas se não pelo caráter. Porque fora disso é desejo. Estamos numa festa, entra alguém, ah, meu Deus, ah, estou apaixonado. Não, tu estás encontrando a figura de um desejo que tu tens no teu subconsciente ou até no teu consciente. Ela é o desenho, ela ou ele, o desenho de um desejo. Agora, o encontro que vai firmar um casamento tem que ser por afinidades de ordem moral, de ordem especialmente afetivas, mas dentro de um de um alicerce de confiança recíproca. Se tem que assinar um contrato para que evite ele ou ela um golpe dele ou dela, Deus me perdoe com este tipo de casamento. Melhor é, vamos rasgar nossa relação no primeiro encontro.